Esse seria o movimento que eu faria na Assembleia para articular para que cada região dessas tenha a sua Film Commission como elemento básico de promoção do turismo de Santa Catarina, atreladas à centralidade da SC Film Commission, que é o órgão estadual, no caso. Coberto por uma lei que protege as produtoras, que protege o mercado de trabalho, os profissionais que atumam nessa área e regula toda uma questão a nível internacional, porque a partir desse momento Santa Catarina passa a figurar no catálogo de oferta de cenário para produção dentro da instituição internacional das Film Commission, onde todas as produtoras buscam saber das possibilidades de produção fora do seu território.